Pessoal, estamos aqui no Miranda Diesel Mostrar pra vocês aí, rapidinho A miniatura, perto o verdadeiro aí O Ana Márcio tá ali cuidando Pra vocês verem aí como ficou A miniatura e o verdadeiro, muito perto Tá pra frente Aí o caminhãozinho A miniatura Do jeito que ficou Puxa pra frente, Márcio Bota ele aqui, tá muito perto Como diz aí que é o Do Félix Júnior, mas nada a ver Mas tá aí, pessoal Vem os dois aí Deixa eu conferir aí como ficou Essa é a miniatura do Félix Tá aqui o pessoal aí do Arduino Show de bola Aí o Miranda Diesel Tá aí ele Mais um mês aí, se Deus quiser Vai tá pronta a outra réplica Vê se a gente vende essas Essas rifas logo pra fazer esse sorteio Essa aqui vai ficar aqui no Miranda já Porque a gente vai fazer o sorteio aqui Então ele já vai ficar por aqui Aqui também é um ponto de venda, né Da Dele Na miniatura A Marília A Marília lá em Barra Velha Também Tá fazendo a venda da rifa Gente O motoboy Da estrada Aí também Tá vendendo A rifa dele pra gente Então é isso aí, né Pega ele demais Segura a peça Dele Pra pegar mais Bom, gente A ideia dessa rifa aí Sempre foi o seguinte É Que a gente Deixe a melhorada nas contas Porque a gente Todo mundo que conhece A nossa história Sabe do acidente Esses motores agora aqui Tem gastado bastante É A Marcia amanhã Vai fazer a terceira cirurgia do pé Sabe Então Tudo isso aí pra gente Tá sendo problemático Eu acho que fazer uma rifa Não é tá pedindo Não é tá Humilhando É uma forma de se ajudar Muita gente aí Ofereceu ajuda e tal Muita gente deu a ideia Da rifa Por isso a gente partiu Em Fazer a rifa aí Aí mandamos fazer As réplicas Né Essa é a primeira que chegou Então a gente Optou em fazer a réplica Tá bom, pessoal? Então é isso É O vídeo é curtinho Só pra vocês Saberem um pouquinho aí Tá aí Ele todo adesivado, né Vocês podem ver Ficou todo adesivado Desigual Pra vocês verem Como ele tá igual Ó Adesivo da frente De cima Placa Só o Sebastião Do lado Aqui Então é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo aí Espero que vocês tenham gostado aí Aqui no Miranda Vai ser o ponto de venda A Marília de Barra Velha Tem o canal dela lá também É Marília Bertimedes Também tá fazendo as vendas A rifa O motoboy da estrada aí E com a Marcia aí No zap aí Que vocês já Já sabem aí Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos aí Um grande abraço Tudo de bom, gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau